Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Dessa vez eu vou estar comprando mais uma propriedade e fazendo suas missões Para gerar renda e também para contar por 100% Dessa vez eu vou estar comprando aqui o estaleiro Fica nessa localização aqui em Viceport Vou estar chegando aqui e comprando ele Custa 10 mil, é bem baratinho E a ferramenta, ela só vai voar Ela pode fazer 0 a 60 segundos em 4 segundos E ela pode ter 20 mil e a melhor jamaica smoke Então, vai, cara, ela está pronto para voar Eu, eu, você tem a luz? Você tem a luz? DUDE DUDE Estaleiro comprado, agora eu posso salvar meu jogo ali Mas o objetivo do estaleiro para gerar renda Você tem que pegar um desses barcos e coletar checkpoints em um determinado tempo Eu vou estar fazendo isso agora 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 E só esse era o objetivo dessa propriedade do estaleiro Agora eu vou estar comprando mais algumas propriedades do Vice City Comprar algumas casas onde só pode salvar o jogo, não tem missão nela Descer aqui Se eu consigo pular Consegui sair, eu vou comprar algumas residências que tem espalhada por várias filhas, custam bem baratinho ali, tem uma casa Eu vou estar comprando aqui, eu vou estar comprando aqui, eu vou estar comprando aqui, eu peguei essa motinha Essa casa muito bonita, tem até uma garaginha ali, assim como as outras propriedades que chegam aqui, eu vou comprar casa eu sou anco por 8 mil Mesmo as propriedades que tem isso ali, eu vou comprar aqui, eu vou comprar aqui, eu vou comprar aqui, eu vou comprar mais uma casa, eu vou comprar um carro aí Vou pegar minha motinha aqui atrás de outra residência Próxima casa tá aqui nessa localização Um pouquinho pra baixo do pain spray Tá Comprando ela também É onde fica esse prédio Esse aqui é um apartamento, custa R$6.000 Link View Links View Agora eu posso salvar o jogo aqui Esse também tem uma garagem Eu vou tá comprando mais algumas residências Vou pegar minha motinha, eu vejo um lugar muito bonito Uma garagem, dá pra guardar um carro Vamos lá, comprar outra Próxima propriedade tá aqui onde se inicia o jogo Nessa localização aqui É outro apartamento Vou tá comprando ele também Custa bem baratinho, R$3.000 Posso salvar meu jogo aqui quando não estiver em uma missão Esse eu acho que não tem garagem Vamos atrás de outra propriedade Chegando aqui no local da propriedade Fica nesse lugar do mapa aqui Essa é uma das últimas propriedades que não tem missão Que fica nessa ilha aqui Mas vou tá comprando também o clube Que fica aqui perto 7.000 Eu posso salvar meu jogo aqui quando não estiver em missão Ele também tem uma garagem aqui à direita Mas agora eu vou tá indo lá pra comprar o clube poliposítico Fica aqui mesmo, ó Virando à direita essa iluminação Fica o clube poliposítico Ela é uma propriedade que gera renda Fica nessa localização aqui, nessa esquina Pertinho do lugar que eu acabei de comprar o apartamento Perto do hotel também, um pouco pra trás Custa R$30.000 Propriedade comprada Agora eu posso salvar meu jogo aqui Mas eu vou entrar aqui que tem um objetivo a ser cumprido O objetivo é assistir a mulherzinha dançar lá dentro da sala Você tem que gastar R$300 ou R$5 minutos Eu vou pular porque essa parte eu não posso mostrar no vídeo Isso aí é o objetivo feito Agora essa propriedade vai gerar uma renda de no máximo R$4.000 Claro que você pode vir aqui quando você quiser se divertir No próximo episódio eu vou tá comprando outra propriedade E fazendo os objetivos dele Muito obrigado por assistir Um grande abraço E até a próxima Falou Um grande abraço